Olá, 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 eu me chamo Daiane Siebra, olá, eu me chamo Daiane Siebra, olá, tirando as brincadeiras à parte, eu me chamo Daiane Siebra e eu vim aqui hoje falar especificamente para você que gosta de saúde, qualidade de vida e essa minha introdução, porque todas essas brincadeiras, por quê? Porque eu estou aqui nesse paraíso, aqui no Crato, aqui foi onde eu nasci e eu cheguei aqui essa semana para conversar com meus pais e a minha mãe puxou a minha orelha e disse, eu não, estou gostando desses gritos que você está dando no começo do seu vídeo, ela disse que não tem nada a ver, que é assunto de saúde, que não é para estar gritando, olá, então enfim, eu comecei hoje de uma forma diferente e vocês vão dizer aí se realmente está legal ou não está, se a gente deve mudar ou não, enfim, é muito difícil para mim começar um vídeo sem começar, olá, mas vamos lá. O vídeo hoje, o assunto de hoje é sobre azeite de oliva, muitas pessoas me perguntam qual é o melhor tipo de azeite, qual é o pior, o que é que faz mal, o que é que não faz e muitos acham que é tudo igual, que comer o azeite de oliva você está colocando muita saúde no seu prato e que aquilo ali é como se fosse um poder, que você coloca, muita gente coloca azeite de oliva achando que quando está colocando aquilo ali é um emagrecedor, ali é um desentupidor de artéria do coração, na verdade tem muita coisa nesse sentido sim, mas você vai entender hoje, tudo que existe de verdade e de mito em relação a azeite de oliva, mas antes de assistir esse vídeo, comece se inscrevendo aqui logo nesse canal, se inscreve no nosso canal Dayan Siebra, porque para você receber esses conteúdos no teu celular, no teu smartphone constantemente, assim que ele for lançado, então vai lá, se inscreve e dá logo um curtir nesse vídeo agora nesse momento para a gente começar o nosso vídeo. Existem muitas coisas que nós precisamos prestar atenção em relação a azeite de oliva, o azeite de oliva é rico em gordura monoinsaturada, ou seja, uma gordura boa e vegetal que vem do fruto da oliveira, então o azeite de oliva vem do fruto da oliveira, ele é rico em antioxidantes, ou seja, tudo que vai limpar o teu corpo, tudo que vai evitar o envelhecimento precoce, tudo que vai evitar doenças crônicas, tudo que vai fazer com que os radicais livres que são lixo do teu corpo sejam removidos, e ele além de fazer isso e ter muito antioxidante, ele também tem, ele aumenta o HDL e colesterol bom, então quanto mais HDL e colesterol, melhor, porque ele vai proteger você do colesterol ruim que é o LDL, então o azeite, ele além de fazer tudo isso, ele sequestra as partículas de LDL, como eu falei, então o LDL que é o colesterol ruim, o azeite ele pega essas partículas e leva essas partículas do colesterol ruim para o fígado, para de lá elas serem eliminadas, e aí eu pergunto para você, por que é importante nós consumimos gordura, as pessoas pensam que gordura é uma coisa totalmente ruim, não é, gordura ela é muito importante para várias coisas no nosso organismo, primeiramente para a gente produzir hormônio, nós só produzimos hormônios se nós tivermos gordura no nosso corpo, para a gente absorver algumas vitaminas, são as vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D, E e K, nós precisamos de gordura, para nós mantermos a nossa temperatura corporal, temperatura mais aquecida, nós precisamos de gordura, para nós produzirmos a nossa energia, então existe situação no nosso dia a dia, que a gente só vai funcionar se a gente tiver gordura, então a gordura ela é muito importante, porém, nós precisamos ter uma quantidade de gordura boa no nosso organismo, e o azeite de oliva faz parte dessa gordura boa, então, mas as pessoas usam muitas vezes, é exagero, eu já vi pessoas jogando azeite assim no prato de comida sem limite, então, qual seria realmente a quantidade de azeite de oliva a ser consumida ideal por dia? Vou dizer para você agora, são duas colheres de sopa de azeite de oliva por dia, só isso, Dayan, só isso, duas colheres de sopa, mais do que isso, você está fazendo uma ingestão exagerada, então, uma pessoa, normalmente, ele não vai engordar, eu vejo pessoas dizerem, ah, você está gordo porque está tomando muito azeite de oliva, não, não vai acontecer só isso, uma pessoa não vai engordar só porque come muito doce, uma pessoa não vai engordar só porque não faz exercício, uma pessoa não vai engordar só porque come muito salgado, não, a obesidade, ela é um conjunto de fatores, geralmente, é um metabolismo baixo, mais um exagero alimentar, mais um não conhecer direito os alimentos, mais o sedentarismo, vários e vários fatores, então, não é só porque você vai comer azeite de oliva que você vai ficar gordo de forma alguma, então, o azeite de oliva, ele deve ser usado frio, não tem que estar esquentando o azeite de oliva, não existe isso, ficar esquentando o azeite de oliva, você pode até usar o azeite quente para dar um gosto a um alimento, para você sentir o sabor dele quente, para poder melhorar, mas ele não vai ser mais saudável para você, porque ele geralmente vem oxidado quando você esquenta, então, o azeite, ele é para ser um finalizador do prato, ou seja, o prato está na mesa, ele está pronto, você vem e finaliza, é como se você desse aquela assinatura no prato, caso contrário, se você ficar usando azeite em qualquer outra situação, ele vai perder as suas propriedades, então, se na própria luz, na luz solar, se na própria luz dos supermercados, ele oxida, imagina com o calor, imagina com o calor, qual o melhor azeite? Nós devemos preferir o azeite extra virgem, com acidez máxima de 1%, então, você pega o frasco do teu azeite de oliva no supermercado mesmo e olha qual a acidez máxima dele, olha lá, e se for mais do que 1%, não compra, geralmente em frascos de vidro e vidro escuro, e de preferência que venha de uma prensagem a frio, sem nenhum processo químico, sem nenhum processo físico, esse é o melhor de todos, então, esse é o primeiro óleo da extração, esse deve ser o azeite consumido, o azeite prensado a frio, o azeite de oliva extra virgem, com acidez menor do que 1%, então, esse é o azeite de oliva em frasco escuro, esse é o que deve ser consumido, e lata, de forma alguma, há muitas pessoas que defendem que na lata tem uma proteção, que evita a absorção de alumínio, se você usa azeite de oliva em lata, você corre o risco de estar usando um azeite com contaminação com alumínio, que é um metal pesado, então, não tem como você ter uma certeza 100% que não vai contaminar, até porque a lata amassa, a lata bate uma na outra, e começa a se lesionar dentro do azeite, aquele alumínio passa para o teu corpo, passa para o teu sangue, passa para o teu cérebro, passa para as tuas células, e você vai ter consequências em relação a isso, não adianta também você pegar um azeite extra virgem, maravilhoso, você compra num vidro escuro, e chegar em casa, colocar num frasco bonito, que você comprou, para botar na mesa, e deixar naquele frasco, a gente, às vezes, vê nos self-service, por aí, nos restaurantes, aquele azeite bonito, em frasco transparente, não use, não use, então, não adianta, você vai ter o teu azeite oxidado, o azeite oxidado não presta, não tem gosto, e não tem mais as propriedades que ele deveria ter, aí você me pergunta, mas se todo mundo sabe disso, por que é que no supermercado continua com o frasco transparente? Basicamente, por questão de marketing, e tem muita gente que compra, porque acha mais bonito aquele azeite no frasco transparente, e aí você pergunta, como é que eu sei que o azeite está oxidado? O azeite oxidado, ele fica com ranço, é igual a vinho, ele fica com ranço, e ele fica sem gosto, então, o que dá o sabor, muitas vezes, à salada, é o azeite, se o teu azeite não está tendo sabor, esse azeite não presta, então, quem já foi aqui na Europa, quem está assistindo esse vídeo, que já esteve na Europa, já esteve em Portugal, principalmente, onde as pessoas comem pão com azeite, você não precisa de mais nada, um azeite bom, você coloca o pão, come pão com azeite, você sente que é gostoso, que não precisa de outra coisa, não precisa de ketchup, não precisa de queijo, não precisa ser o azeite bom, ele sozinho é suficiente, eu, por exemplo, como eu tomo meu café da manhã, todos os dias, eu como tapioca com azeite de oliva, então, é maravilhoso, você não precisa usar requeijão, não precisa usar margarina, manteiga, porque o azeite, ele sendo bom, ele vai dar o gosto à tua comida, muita gente me pergunta, e o azeite tomado na colher? Porque tem gente que toma aquilo como remédio, o azeite na colher, não tem problema, você pode tomar, desde que você não tome mais de duas colheres de sopa por dia, você pode tomar, então, para fechar esse vídeo, o azeite de oliva, eu acho que o recado principal é, o azeite de oliva é bom, porque tem antioxidantes, ajuda em vários processos do corpo, antioxidantes, aumenta o colesterol HDL, baixa o LDL, dessa forma, o azeite de oliva é uma gordura boa, que serve para várias coisas do nosso organismo, e ele precisa ser extra virgem, com baixa acidez, precisa ser prensado a frio e em vidro escuro, se você gosta de azeite de oliva, comenta aqui embaixo, eu gosto de azeite de oliva, gosto de azeite de oliva, dessa forma, dessa forma, se você tem algum prato, coloca aqui a receita desse prato, do azeite de oliva, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, que gostam de azeite de oliva, e com aquelas pessoas também, que você sabe, que precisam gostar de azeite de oliva, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, e dá um curtir aqui, não se esquece, se inscreve aqui no nosso canal, vai lá no nosso Facebook, se inscreve também, Dayane Siebra Coach, curta nossa página, um beijão para vocês, estamos na próxima.